Música Nascido no Rio de Janeiro, estudante de jornalismo e escritor Vinícius Grossos lançou neste ano seu terceiro livro Um Mais Um, A Matemática do Amor, obra que foi escrita em parceria com o escritor Augusto Alvarenga O livro conta a história de amor e amizade de dois garotos, dois adolescentes, Lucas e Bernardo Eles eram os melhores amigos durante toda a vida, mas de repente recebe a notícia de que a família de um deles irá se mudar para outro país O Contro Circuito recebe agora o escritor Vinícius Grossos Vinícius, seja bem-vindo ao nosso programa Contro Circuito e é um prazer de novo te rever com uma terceira obra Pois é, é um prazer todo meu, né? De lá pra casa os livros cresceram um pouquinho É, porque agora você, né? Dede, nos últimos três anos você lançou três obras das quais nós vamos falar daqui a pouco Mas antes, porém, eu quero saber Um Mais Um, A Matemática do Amor Sim, então, Um Mais Um, ele conta a história justamente desses dois melhores amigos Que cresceram juntos, a família deles são amigas, então eles têm essa memória afetiva do convívio sempre De estarem sempre juntos na infância Até que a família do Bernardo vai se mudar para fora do país e eles têm as últimas férias, os últimos momentos juntos O Lucas tenta transformar esse momento em dias muito especiais Então ele prepara todo um plano de férias perfeitas, de coisas que ele e o Bernardo podem fazer antes da despedida É, fazem planos, né? A devida amizade dos dois Sim, só que o Bernardo, ele meio que vive um sentimento de revolta por tudo que ele já conhece e viveu E toda a questão da familiaridade dele com escola, ele vai perder isso, né? Só que ao mesmo tempo, nesse turbilhão, com essa despedida, eles acabam descobrindo outros sentimentos Eles vão se descobrindo e descobrindo que sentem coisas mais fortes um pelo outro E esse sentimento, até que ponto afetou a produção desse livro para ser destinada aos adolescentes, né? Pois é, a gente pensou muito nisso, só que por toda a questão da polêmica que poderia trazer Por tratar de uma relação homoafetiva, porque os dois personagens descobrem que amam um ao outro Só que ao mesmo tempo, a gente trata do assunto de uma forma tão singela, tão delicada Que o foco não é justamente ser dois meninos, o foco fica na questão do primeiro amor A gente mostra com os dois personagens, o Lucas e o Bernardo, que o primeiro amor é igual para todo mundo Independente de serem dois meninos, duas meninas, um menino e uma menina A gente trata mais dessa questão do autoconhecimento, do sentimento que cada indivíduo sente, né? Bi, esse livro foi escrito a quatro mãos, né? Parceria com o Augusto Ovarenga, que é de Belo Horizonte, né? É que infelizmente não pode estar aqui conosco, né? Me fala como é que foi essa parceria de escrever a quatro mãos uma mesma obra É bem difícil, mas é bem prazeroso ao mesmo tempo, porque é um aprendizado a todo momento Eu e o Augusto e nós dividimos, ele escrevia um personagem, eu escrevia o outro Ele ficou com o Lucas e eu fiquei com o Bernardo E também a gente discutia diariamente os rumos que a história iria tomar Até porque, como cada um escrevia um capítulo, eu nunca sabia 100% o que o Augusto iria escrever Nem ele sabia 100% o que eu iria escrever Então nós conversávamos sobre as questões mais delicadas do livro Pra justamente não sair um pouco do rumo, né? Não ter algo que, por exemplo, eu não me agradaria tanto E essa era a parte mais difícil Quando eu tinha uma ideia que eu acreditava muito naquela ideia E tentar convencê-lo de aceitar E às vezes ele não queria tanto E vice-versa, né? E às vezes a gente chegava numa terceira ideia Juntando o que eu queria com o que ele queria Então foi um aprendizado muito grande E ao mesmo tempo um grande desafio Quanto tempo vocês levaram pra poder concluir a obra? Deve ter sido em sete meses Em sete meses Justamente por causa dessa que eu geralmente escrevo muito rápido Mas essa dificuldade de ter que assimilar as ideias E deixar tudo bem parelhado Foi o mais difícil Conta pra mim, Lucas e Bernardo, quem são? O Lucas é esse garoto mais delicado Ele gosta mais de português, de literatura É um personagem que ele consegue se entender melhor O Bernardo, ele já é aquele personagem Que é mais aberto ao mundo Ele é mais amigável Ele tem outros amigos Só que ao mesmo tempo Ele vive numa aparência Porque ele não se conhece tanto Ele não sabe realmente o que ele sente dentro dele É uma confusão de sentimentos ali E justamente os dois se completam Porque um é mais calmo O outro é mais agitado Seria a descoberta? Os dois estão se descobrindo Só que cada um lida de uma forma diferente O Lucas, ele já consegue ter uma maturidade emocional Pra entender o que ele tá sentindo Enquanto o Bernardo, não Ele vive numa confusão O que ele próprio cria Por toda a questão da sociedade Toda a questão do preconceito Ele já vai criando próprias barreiras dentro dele E ele próprio não consegue chegar a fundo no autoconhecimento Aí o livro trata dessa jornada também Vinícius, há alguma inspiração entre o Lucas e o Bernardo? Isso partiu de onde? De onde tiraram esses nomes? Esses personagens? É muito insano comentar sobre essa questão da inspiração Porque eu nunca sei ao certo de onde que ela vem Às vezes é um caso que eu escutei na rua É uma música que me lembra de algo É algo que eu já vivi também E todas essas vivências e experiências Se juntam em algo na minha cabeça E quando eu percebo, os personagens estão ali E até é engraçado comentar isso Porque quando eu tenho uma ideia Eu fico divagando qualquer ideia na minha cabeça Durante vários dias Quando se torna insuportável Os personagens parecem que estão me tornando esquizofrênico É quando eu sento para escrever Porque já não tem mais como E eu tenho que contar aquela história Então o Lucas e o Bernardo saíram Justamente dessa vivência Dessa experiência De coisas que eu já vivi Que eu já vivi Que eu vi na rua Que eu ouvi algum caso E quando eu percebi Os personagens estão ali montados É impressionante como acontece Mas é assim Vinícius, eu estava reparando aqui Até mostro para as pessoas A arte do seu trabalho Do seu terceiro livro Eu queria que você comentasse Dessa arte aqui Que a arte é espetacular É incrível O artista que criou o Capista É o Osmani Garcia Ele ficou responsável também Pela diagramação do livro Então todas as ilustrações dentro Ele entrou em contato com um artista De fora do país E conseguiu comprar os direitos das imagens E ele conseguiu colocar no livro E todas as imagens Acabou casando muito bem com a história Então parece até que foi encomendado Porque as ilustrações dizem Muito respeito do que está sendo dito no texto E no texto também Me parece um texto leve Que é destinado aos adolescentes Ele, a obra toda também Ela é ilustrada Sim Essa foi uma característica proposital Para poder atrair o público? Também E também para trazer mais a leveza Para a história Porque justamente A gente queria acabar com o estereótipo Da questão do relacionamento gay E esse livro não é pesado Esse livro trata justamente Da ingenuidade Da inocência do primeiro amor Então acho que as ilustrações Elas acabam combinando muito com o texto No sentido de trazer Esse sentimento de primeiro amor De inocência para a história E qual a conclusão você chega da sua obra? Eu estou muito feliz Atingiu o objetivo esperado? Nossa, bem mais do que eu esperava Porque antes do livro sair Eu estava com um pouco de receio Da obra não ser tão bem recebida Só que eu estou surpreendido Porque o livro está sendo bem recebido Desde as livrarias Dos livreiros E expondo o livro nas vitrines E indicando o livro para o público Até realmente no público final Os feedbacks que eu recebo É da galera falando Meu Deus, o livro me encantou Eu estou realmente tocado pela história E um dos que mais me emociona É quando a pessoa fala Eu acho que finalmente Eu estou acreditando de novo no amor Porque são pessoas já um pouco mais velhas E um pouco já caleadas pela vida E que conseguem ver na história Uma esperança de ter algum dia Um romance como no livro Bom, Bernardo e Lucas Desses dois personagens Qual o seu predileto? Ah, não tem bem o predileto Eu gosto mais do Bernardo Porque como foi o que eu escrevi Eu tenho um pouco mais de afinidade com ele Eu o conheço mais Mas eu também adoro o Lucas E acho que sem os dois Se fossem outros personagens O livro não seria tão bacana E não teríamos um resultado tão tocante como foi Tão produtivo também Exatamente Vamos dar uma pequena parada agora Vinícius, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais Sobre sua participação da Bienal do Livro Aqui em Juiz Fora O Culto Circuito volta já O Culto Circuito volta já